Vem pro Petrolegos, vem pro Petrolegos Petrolegos é pica, e o resto, o resto é buraco ladrão Vem pro Petrolegos Esqueça tudo, bebê, é os melhores que tá tendo, porra Caraca, você tá dançando a música do Petrolegos, vida? Você tá querendo pular o muro? Eita Pra dar uma moral, né? Pra dar uma moral Cara, o que que cê tá bebendo aí, que cê não parou de beber até agora? 9h65 9h65